Bom dia, amores! Tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a nossa oração, pedindo a proteção de Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja há mais uma semana. Vamos lá? Amores, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os mistérios. Os mistérios do Reino das Águas Claras, porque faz tempo que a gente não fala dele, né? Do Reino das Águas Claras, a gente não fala do Príncipe Escamado, da Narizinho, da Emília. E hoje nós vamos falar deles, porque nós vamos assistir um vídeo que vai ter lá no linkzinho para a mãe de vocês colocarem e nós vamos descobrir quais são os mistérios do Reino das Águas Claras. O que aconteceu lá? E aonde vai ser a nossa atividade, que eu vou mostrar aqui para vocês, na folha do nosso giro olhar, de ponta cabeça. Olha aqui, está vendo a nossa folhinha? Aí vocês vão assistir o vídeo lá e vão falar o que aconteceu, porque aqui tem uma cena, está vendo? Deixa eu mostrar para vocês, o Reino das Águas Claras está ficando escuro. Deixa eu fazer assim que é mais fácil, né? Chegamos a tempo, o Príncipe Escamado está em audiência e pede a participação de todas as crianças para resolver o mistério. Qual foi o mistério? É o que está no vídeo, que vocês vão me falar. E aí, aqui, vocês vão ter que compor esta cena, ou seja, teve audiência lá com o Príncipe e vocês vão ter que me falar o que aconteceu. Então, vocês vão desenhar aqui. Prô, mas eu não tenho impressora, né? Está acontecendo, né? Na minha casa não tem impressora. Todas essas coisas. Mas aí a Prô falou, colocou lá no slide, que vocês podem fazer numa folha sulfite à parte, que nós vamos poder, depois eu vou grampear no giro olhar de vocês e vai estar como lição feita. Combinado? Não esquecendo que nós temos as nossas aulas no Teams todos os dias, nos nossos horários, que é onde a gente pode conversar, matar um pouquinho a nossa saudade. Da gente se ver. E qualquer dúvida que os pais de vocês tiverem, eles podem me mandar e-mail, pode falar com a Prô, que a Prô está à disposição deles, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo. E até a próxima aula. Um beijo. E até a próxima aula. Um beijo. Obrigado.